O que está entre o que te faz andar? O que me esclasco em você? E eu preciso, você também quer? Por que então, menino, evitar? O que é sexual se aprende em teorias? Só se troca a vista, não serve rodomias Se for rapaz direito, não avança o sinal Sem documento não é conveniente E amor, ó O que é sexual se chique, é preciso poder Mas fez no ar, no jato, é orgulho A mulher fugiu, a matruguesa não avança boa Quem não vê doença não é pessoa sadia Quem tem que tomar a posse, nunca se desfazia Quem tem segurança e família bonita Garantia bençoada, se tem mais que tem Que não se desfazia, não é pessoa sadia De minures e sexuais e provas de pureza Ó assim, nos sagrados, contos e na vida Minha perna, perna, perna e maté-mor, mute ali Ainda tenho um risco Se travesse Pega a doença, será uma agilização Tô sociante, a quadra nem soma o reis Vai estar com o diabo, vocês veem sempre tentar Me prende a limpeza, eu volto por uma vez Enquanto há de mudanças, vocês veem só o meu pecado Enquanto há de mudanças, vocês veem só o meu pecado Eu sou o que faz, eu mal, tenho que se arquificar pela filosofia Em menteira adequada, fiz eu o juro, sendo pelo gás moral Mas se espera, tenho um plano de autoridade, religião, tomando-se castrar Pode não rir, com seus vilidades, mas se imposto da unidade Se faz fúdio, não está merecido, pregunteza, não, 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 não Quase história, a velha só subida, a revolução do sexo do óleo Está ficando perigosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Oh, veja lá E aí 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 I'm going so far away I just want to feel free, baby I hang your way I just want to feel free, baby I'm going so far away Todas as aídas São tanto burras Os caminhos levam a lugar nenhum E as minhas almas atingem a mim mesmo Todos os partidos do mar se me parecem só um E eu me nego a escolher O que me propõe, o que é possível ter Toda ação me envolve, eu sou vazio à parte A minha volta, o derrado que eu sinto é o gozache Andando tudo o que eu tenho Pra fazer o que eu quero O que eu quero é que eu quero Mas eu espero os lindos pra toda a vida Eu me expresso no pecado A situação com falta de emoção A ausência de libertário A minha volta é o que eu quero é que eu quero é que eu quero ser Amém. Amém. Amém.